Quando eu vejo notícias, como por exemplo, de casais gays sendo discriminados na Rússia, ou quando eu vejo um promotor de justiça que dedica sua carreira a anular casamento entre pessoas do mesmo sexo, é nessas horas que eu vejo o quanto o Dia Internacional do Orgulho LGBT+, é importante. O Dia do Orgulho Internacional LGBT+, ele é comemorado no dia 28 de junho, e essa data foi escolhida para fazer referência às revoltas de Stonewall que aconteceram nos Estados Unidos lá no final dos anos 60. Stonewall era um bar que sofria diversas abordagens policiais, muitas vezes de maneira truculenta, e o que motivava essas abordagens policiais é que o bar era frequentado por LGBTs. Eram gays, eram lésbicas, travestis, drag queens, então era um bar onde a comunidade se reunia muito. E o pessoal uma hora cansou, cansou de tanto ser agredido, e resolveu se manifestar. E isso tudo começou em junho de 1969. E desde então, essa data, junho, ficou marcada pela luta LGBT internacionalmente. E quando eu falo sobre essa questão LGBT, eu não tô falando simplesmente da questão de casamento e tudo mais, mas é respeitado na sociedade. Até os anos 60, os Estados Unidos ainda tinham leis que podiam punir pessoas por serem homossexuais. E ainda, hoje em dia, 72 países têm leis parecidas. E em 13 desses 72 países, a homossexualidade, ou qualquer coisa que é considerada contra o padrão comum de sexualidade, pode levar a pessoa à morte. Por isso eu acho importante um dia do orgulho LGBT. As pessoas falam que a parada do orgulho LGBT, hoje em dia, é simplesmente um lugar pra se pegar. Não é bem assim. Geralmente, as paradas de orgulho LGBT, elas têm uma pauta, elas têm um discurso, elas têm uma questão política a ser abordada. Mas simplesmente o fato dela encorajar as pessoas a tomarem as ruas e amarem-se em público já é extremamente importante, já é extremamente político. O mundo opressivo que a gente vive, amar, é um ato de resistência. O objetivo central desse vídeo aqui não é ficar falando das mazelas da comunidade LGBT ou qualquer coisa desse tipo. O que eu pretendo aqui é falar de orgulho mesmo. Eu selecionei alguns artistas que integram essa sigla LGBT. Eu sei que essa sigla, hoje em dia, ela é muito maior e abrange muito mais gente, mas pra ter um exemplo de cada um aqui, a gente acabaria tendo um vídeo um pouquinho extenso demais. Então eu foquei simplesmente nas quatro letras iniciais. Quem sabe no futuro a gente não possa fazer mais vídeos falando sobre essa temática. E para a letra L, eu trouxe Dorothy Arzner. Essa cineasta, ela não é muito reconhecida mundialmente, quer dizer, ela é extremamente importante na história do cinema, mas as pessoas fazem questão meio que de ignorá-la ou deixar ela obscurecida. Ela era uma mulher que trabalhava na indústria do cinema na década de 1930, inclusive ela era uma das únicas mulheres a trabalhar nessa época em Hollywood na posição de diretora. Essa mulher é incrível, ela tem um trabalho fantástico. No começo da vida dela, ela queria ser médica, mas ela viu que algumas ilusões que ela tinha com a profissão de medicina, como por exemplo, ressuscitar defuntos, só poderiam acontecer no cinema. Então ela acabou se envolvendo com o cinema por essa questão da mágica que o cinema traz, essa mágica de contar histórias. Gente, os filmes da Dorothy tinham uma pegada feminina fantástica, e ela teve o prazer de dirigir grandes estrelas do cinema, como Clara Bow, Catherine Hepburn, John Crawford, e ainda ela foi casada durante 40 anos com a também artista, né, a dançarina Marianne Morgan. Ela começou trabalhando como datilógrafa, sim, ela ficava lá na maquininha de escrever digitando, e com isso ela teve a oportunidade de entrar em contato com muitos roteiros. Então ela foi aprendendo muito sobre roteiro, depois ela começou a trabalhar como editora, e em 1927 ela teve a oportunidade de dirigir o seu primeiro filme. E a partir de então foi só sucesso, ela dirigiu 16 longa-metragens em Hollywood, e quando ela se aposentou lá na década de 40, por questões de saúde, ela começou a trabalhar como professora na Universidade da Califórnia, dirigir comerciais e filmes institucionais para o exército norte-americano. Gente, ela dava aula de direção e roteiro, e ela deu aula para ninguém mais, ninguém menos que Francis Ford Coppola, sim, o poderoso chefão. Para a letra G, eu trouxe o artista em inglês David Hockney, que atualmente é um dos artistas mais influentes no meio da pintura, o cara é celebrado como um dos maiores pintores ainda vivo, ele começou a sua carreira lá na pop art, nos anos 60, e o trabalho do David, ele sempre esbarrou na questão da homossexualidade. O David, ele vivia numa Inglaterra dos anos 60, onde ainda era proibido ser homossexual. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode assistir o filme O Jogo da Imitação. As primeiras pinturas do Hockney, elas retratam seus amigos, seus amantes, então apesar de ele fazer uma pintura muito baseada no realismo, no retrato, elas sempre carregam ali uma mensagem subliminar que fala sobre esse homoerotismo. As primeiras pinturas que ele fez na carreira, até tinham uma carga expressionista muito forte, e dessas paradas ficam muito mais declaradas, como por exemplo na pintura, limpando os dentes pela manhã, onde claramente ele faz ali uma menção ao 69. Eu até trouxe uma frasezinha dele aqui que é muito interessante. No momento em que você aprende a lidar com a homossexualidade na arte, é um momento muito emocionante, assim como de certa forma, quando as pessoas saem do armário. Isso significa que elas se tornam conscientes de seus desejos, e podem lidar com eles de uma maneira incrivelmente honesta. Para a nossa letra B, eu não poderia trazer ninguém mais, ninguém menos que a nossa querida Madalena Carmen, Frida Kahlo e Calderón, ou se você preferir, apenas Frida Kahlo. Sim, essa pintura mexicana que é mundialmente reconhecida por suas pinturas surrealistas, pinturas que falam sobre todos os seus traumas, sua vida, suas emoções, que teve mazelas físicas que comprometeram o seu corpo, como por exemplo a poliomielite, e também um acidente de bonde que ela sofreu. Essa imagem marcada, essa imagem de uma mulher forte, Frida Kahlo era bissexual, e tinha um relacionamento aberto com seu marido Diego Rivera. Mulher, no México, pintora, bissexual, no começo do século XX. Gente, esses ingredientes são sinônimo de treta. A Frida Kahlo, inclusive, ela tem uma série de pinturas que ela chama de naturezas vivas, onde ela mostra frutas partidas ao meio, que lembram genitálias femininas. Então tem toda ali uma questão dela, inclusive, homenagear algumas amantes que ela teve na vida, através desses quadros. E para a letra T, eu trouxe uma artista brasileira, a Laerte Coutinho. Sim, a Laerte Coutinho, ela se assumiu trans. Em 2010, em 2012, ela, inclusive, ajudou a fundar a Associação Brasileira de Transgêneras. Então, ela se assumiu, ela já começou a se assumir ali na sociedade com uma posição mais politizada, o que é bem natural da Laerte. Afinal, ela começou lá na ditadura militar fazendo quadrinhos de resistência que combatiam o sistema, que faziam as pessoas refletirem sobre aquilo que elas estavam vivendo. E, obviamente, agora, enquanto ela se assumiu como mulher, ela tem que começar a lutar também politicamente através do seu trabalho. E ela, ultimamente, não vem atuando simplesmente dentro do cartoon, ela também está atuando muito dentro da televisão e dentro do cinema. O filme Vestido de Laerte, de 2012, é incrível. Ele fala sobre toda essa questão da transgeneralidade de uma maneira extremamente delicada, sutil, reflexiva. E ainda, Laerte participou de um documentário chamado De Gravata e o Rio Vermelho, no qual se debate muito essa questão também do transexual na sociedade. E, recentemente, no documentário Laerte-se, produzido pela Netflix. Enfim, galera, eu acho que a mensagem final desse vídeo aqui é orgulhe-se por ser L, por ser G, por ser T, por ser quem você é. Porque o que mais importa é você ter orgulho de você, você não ter vergonha de ser o que você é. Você não tem por que se esconder, você é lindo do jeito que você é. Tem umas músicas que falam isso por aí. Você nasceu desse jeito. Se orgulhe, tenha prazer em ser você. Vamos celebrar este orgulho com muito carinho e amor. Afinal, de ódio esse mundo já está cheio. Abra aí seu guarda-chuva colorido e vamos enfrentar essa guerra. Um grande beijo e tchau, tchau.